olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia tá que ele é múltiplo de 14 mais três então é só repetir 14 mais 14 mais 14 e assim por diante no final eu acrescento mais três correntinhas estas então a primeira carreira eu vou começar fazendo quatro correntinhas uma duas três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 aqui na oitava correntinha um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto então agora é só repetir tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 aqui na oitava um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo eu sempre vou repetir esse pedaço aqui ó das correntinhas até aqui então a segunda carreira 1 2 3 4 correntinhas viro então aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha pula que uma correntinha vem aqui no ponto alto e faço um ponto alto tá duas correntinhas vou pular aqui 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto essa parte aqui tanto no começo como aqui no meio e aqui no final sempre será assim desta forma tá não vai mudar só vai mudar aqui ó nessa parte do meio tá então aqui eu faço duas correntinhas vou repetir novamente 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto eu faço as duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto e assim eu vou tá então aqui vou terminar por um aqui no seguinte um ponto alto eu vou fazer a terceira carreira uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir novamente tá o ponto alto em cima do ponto alto e uma correntinha de espaço ok não vai mudar uma correntinha vem aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto tá aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto e aqui no último um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha de espaço aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá eu faço ponto alto e uma correntinha então só essa parte que você vai repetir aqui tá bom carreira 4 uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto tá duas correntinha eu vou pular 123 aqui no quarto um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá uma duas correntinhas então aqui é só repetir um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha correntinha tá aqui não muda tá aqui não muda ok então aqui é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui faço as duas correntinhas pulo 123 aqui no quarto um ponto B com um ponto alto três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar duas correntinha duas correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto tá então agora é só repetir a primeira carreira uma duas correntinha uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto que eu fiz aqui no ponto alto mais um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas e aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e assim por diante. Então, é só repetir esta carreira e as demais. Achei muito, muito bonitinho esse ponto, por ele ser simples, fácil e rápido de fazer. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijo!